A que se refere a lei cumprimentar número 610 de 13 de janeiro de 2009. Ela está sendo transmitida pelo canal 16 da NET, TV Câmara, também pelo canal digital 11.13, pelo YouTube, na página da Câmara. Os procedimentos da nossa audiência pública são os seguintes. Inicialmente, será concedida a palavra ao secretário Germano Brehm, para fazer as considerações sobre o projeto. E, a partir deste momento, nós estaremos recebendo, através do chat, aqui do Zoom, até 10 inscrições da comunidade que desejem, eventualmente, fazer o pronunciamento. Pediríamos apenas que, quando for manifestar a intenção, coloque a palavra inscrição, o nome e um sobrenome no chat. Já estamos recebendo a partir de agora. Sr. Presidente, podemos conceder a palavra, então, ao secretário Germano Brehm. Com a palavra, secretário Germano. Boa noite. Obrigado, presidente, nesta audiência. Vereador Giovanni, nosso diretor legislativo, todas as autoridades, todos presentes nesta audiência pública. Enquanto representante do governo, do prefeito Sebastião Mello, queria só rapidamente elucidar alguns pontos deste projeto de lei. É um projeto bastante simples, mas com uma tentativa de um resultado muito grande e significativo para a cidade de Porto Alegre. Acho que é do conhecimento de todos. Há muitos anos se arrasta esse embrólio jurídico entre Arena Porto Alegrense, Grêmio, Futebol Clube, o município de Porto Alegre, as empresas OAS, enfim, suas subsidiárias. E não se resolve a questão especialmente das contrapartidas que foram objeto do estudo de impacto ambiental para o entorno da Arena, ali na região do quarto distrito. Tampouco há solução para a qualificação da área ali da Zenha no entorno do estádio Olímpico, e isso tem causado prejuídos urbanísticos para a cidade de Porto Alegre. O que acontece é que nesta proposta de lei, hoje em debate aqui nessa audiência pública, é que nós estabelecemos um prazo objetivo para o cumprimento das obrigações por parte dos empreendedores interessados, tanto para a execução das contrapartidas no entorno da Arena, quanto para a aprovação do parcelamento do solo e demolição do estádio Olímpico. Essa proposição legislativa, estabelecendo esse prazo, tem como penalidade, em não sendo atendido esse prazo, a revogação dos incentivos concedidos pelo município lá atrás, quando se concedeu o regime urbanístico para essas duas áreas. Como a maioria de vocês aqui sabe, na tentativa de induzir o desenvolvimento da região, lá hoje do entorno da Arena, do quarto distrito, o município, enfim, urbanisticamente, na construção do projeto, concedeu alguns incentivos urbanísticos diferenciados. Ele aumentou a capacidade construtiva lá do entorno da Arena, assim como no terreno do estádio Olímpico, também possibilitou uma altura, vamos dizer assim, diferenciada para ambas essas áreas, na tentativa de fato que se viabilizássemos o desenvolvimento daquela região e se tivesse uma ocupação adequada ali para onde hoje está o estádio Olímpico. Como isso, ao longo dos anos, não se viabilizou, o prefeito Sebastião Melo, liderando todo esse processo, em construção com diversos atores, faz essa proposta legislativa, dando efetivamente, então, o prazo de um ano para que seja aprovado, junto ao órgão competente do município, no caso, o órgão urbanístico. Primeiro, o cronograma de execução de todas as medidas compensatórias e mitigatórias e demais contrapartidas urbanísticas lá decorrente, como eu coloquei, do empreendimento esportivo denominado Projeto Arena, lá nos termos da Lei Complementar 610, de 2009, quando foi dado o regime, e aprovar também, junto ao órgão do município, o parcelamento de solo da área ocupada pelo estádio Olímpico monumental e iniciar a sua demolição. Então, objetivamente, são esses dois comandos legais que a gente traz nessa proposta legislativa, a aprovação, junto ao órgão municipal, do cronograma e o parcelamento de solo e demolição do estádio Olímpico. Em não havendo o cumprimento dessas duas obrigações, dessas duas medidas trazidas, o município, então, revisita aquele regime urbanístico concedido, aquele plus, aquele potencial a mais concedido na lei aprovada em 2009, que deu a regime, porque aquelas áreas eram áreas institucionais, enfim, não tinha um regime, então, o município acabou concedendo esse regime diferenciado. E aí, para tornar mais claro, isso está disposto lá no projeto de lei, especificamente para o estádio Olímpico, a gente tem, na Lei Complementar 610, de 2009, um índice de aproveitamento, ou seja, o potencial construtivo de 2,4 a 3, e uma altura máxima lá de 72 metros. Na proposta, então, revisada, que a gente remeteu agora à Câmara de Vereadores, a gente altera esse regime e considera, vamos dizer assim, o regime do entorno, o que todos os demais teriam direito no entorno do terreno, que seria o regime de índice de aproveitamento de 1,6, e a altura máxima do entorno, enfim, que seria de 27 metros. Isso para o estádio Olímpico. Então, ou seja, segue a regra padrão para o restante da cidade, naquele entorno, naquele bairro ali. Já especificamente com relação à arena, então, o índice de aproveitamento concedido lá em 2009, pela lei que possibilitou esse potencial construtivo, o índice de aproveitamento é de 2,4 a 3,0, altura de 70 metros. Então, na proposta legislativa, a gente está botando a alteração para um índice de aproveitamento de 1,3, e a altura máxima conforme o entorno de 27 metros quadrados. Ou seja, traz uma situação de igualdade conforme todos os demais terrenos, vamos dizer assim, localizados naquele entorno. Então, a gente objetivamente revoga este potencial construtivo a mais, esse plus, esse diferencial, que foi concedido na tentativa de se urbanizar, de se vitalizar essas áreas, tanto da arena Porto Alegrense, quanto do estádio Olímpico. Então, como isso não veio para a realidade, o município, por meio do prefeito, propõe à Câmara de Vereadores esses prazos bastante objetivos, prazo de um ano com a penalidade de revisão do regime urbanístico. A nossa tentativa, sempre é importante dizer, é fazer com que os interessados venham para a mesa de negociação do município. A gente sabe do esforço, especialmente, de todo o time do Grêmio Porto Alegrense, em dar uma solução para esse imbróglio, a gente se arrasta ao longo dos anos, mas o município aqui tem que posicionar e aí está posicionando, tentando trazer novamente para a mesa de negociação e a gente achar uma solução de forma imediata para esse entorno resolver esse problema histórico e da cidade de Porto Alegre. Em suma, meu diretor legislativo, presidente Giovanni, são essas as considerações iniciais que trago aqui para o debate, ficando à disposição para qualquer esclarecimento. Perfeito, obrigado, secretário Germano Brey. Senhor presidente, já podemos passar para as inscrições e o primeiro inscrito é o senhor João Hermínio, que tem até cinco minutos para fazer o seu pronunciamento. Perfeito, diretor. Posso falar? Está com a palavra, querido. Deu um delay aqui. Vereador Giovanni Bill, demais presentes. Eu faço parte da coordenação do Movimento Grêmio de Todos, que gostaria de compartilhar o seu posicionamento acerca do PLCE 01322. É notório que, lamentavelmente, a OAS, as empresas sucessoras dessa construtora, ainda não cumpriram com todas suas obrigações na relação contratual com o Grêmio Futebol Porto Alegrense, bem como ainda não cumpriram com todas suas obrigações com o município de Porto Alegre. As famigeradas obras no entorno da Arena, então medidas compensatórias e mitigatórias às contrapartidas urbanísticas do empreendimento esportivo Projeto Arena, lamentavelmente, seguem sendo um sonho distante de gremistas, dos moradores daquela região onde se estabeleceu o novo estágio do Grêmio e dos demais cidadãos da nossa capital gaúcha. Sendo assim, é mais do que natural que a Prefeitura de Porto Alegre e demais órgãos públicos realizem agendas de pressão pelo cumprimento das obras do entorno da Arena do Grêmio. O próprio Grêmio, por óbvio, tem enorme interesse nisso ou pelo menos deveria publicamente ter e ajudar na pressão, não sei se está participando aqui, algum representante do nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense. Entretanto, outra coisa bem diferente é a aprovação de uma lei que visa obrigar o parcelamento do solo da área ocupada pelo Estádio Olímpico Monumental e obrigar a demolição do antigo Estádio do Grêmio, ainda de posse de propriedade do Monumental Tricolor, no prazo de um ano da publicação da referida lei, então projetada no PLCE, projeto de ele complementar 013 de 2022. Pois a obrigação da demolição do Olímpico está colocada no inciso 2º do ativo 1º do PLCE 013 de 2022, ignorando totalmente que o Grêmio é uma instituição privada cumpridora de todas as suas obrigações para com a cidade de Porto Alegre desde 15 de setembro de 1903, quando da sua fundação. Por que querem prever legalmente a demolição do Estádio Olímpico Monumental se ele ainda pertence pacificamente ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense? A quem interessa isso? A transferência da propriedade do antigo Estádio Gremista com a eventual e consequência de demolição é uma agenda exclusiva do clube, vinculada ao cumprimento integral da relação contratual do projeto Arena, algo que notoriamente ainda não ocorreu e que não passa pela prefeitura. Para piorar, o PLCE 013 de 2022 deixe aberta a possibilidade de desapropriação, mesmo que na modalidade urbanística sancionatória, inclusive é um debate doutrinário se essa seria a modalidade para o caso em tela. Bem, deixe aberta a desapropriação do Estádio Olímpico Monumental, visto que a prefeitura entende que o antigo estádio do Grêmio como um beneficiário indireto, imóvel beneficiário indireto da lei complementar 610 de 2009. Algo que tem sido ventilado, inclusive, publicamente pelo prefeito da nossa cidade. Deste modo, a prefeitura de Porto Alegre está realmente invadindo a propriedade do Grêmio para pressionar terceiros. Por que a prefeitura tem feito isso? Por que quer colocar prazo na demolição do Estádio Olímpico? Por que ameaça desapropriar uma sagrada propriedade tricolor? A quem interessa isso? Ao Grêmio? Ao povo de Porto Alegre? Majoritariamente gremista? Certamente que não é. Por outro lado, não se ignora que, lamentavelmente, a última gestão gremista, a gestão Rubio Bolzano Júnior, realizou uma política de abandono no local do Olímpico, mesmo tendo gastado mais de um milhão de reais por ano na manutenção do espaço. Todavia, existem ações em conformidade com a legislação ambiental mais do que suficientes para forçar com que o Grêmio ajuste sua postura de preservação patrimonial a fim de atenuar impactos prejudiciais à vizinhança do Estádio Olímpico Monumental. Diante de todo o esforço, pelo respeito ao fundamento condicional da livre iniciativa e sendo princípios à ordem econômica tanto a valorização da livre iniciativa quanto a garantia da propriedade privada, o movimento Grêmio de Todos, o movimento formado por sócios gremistas, clama aos vereadores e vereadoras de Porto Alegre pela rejeição integral do PLC-0322 ou, no mínimo, no mínimo, pelas retiradas dos dispositivos que obrigam com prazo a demolição do Estádio Olímpico Monumental e do outro dispositivo que deixem aberto uma possível desapropriação urbanística sancionatória do Estádio Olímpico Monumental. Então, o terreno de propriedade do Grêmio Futebol Porto Alegre, instituição que sempre teve boa fé com a cidade de Porto Alegre, não merecendo, portanto, ser tratada dessa forma tão desproporcional, autoritária e indiscutivelmente incondicional. essa é a humilde posição do movimento Grêmio de todos, um movimento que defende os interesses, mesmo que não sendo propriamente o Grêmio enquanto direção, nosso movimento não está na direção do clube, mas que vem aqui como participante dessa audiência pública defender os interesses do clube que nós amamos. Nós entendemos que o projeto possui um viés que é para pressionar as contrapartidas, mas que o Estádio Olímpico Monumental, a demolição dele, nunca esteve nas contrapartidas do projeto Arena. Por que agora está sendo colocado isso? Com força de lei, demoliu o Estádio em um ano? E se as sucessoras da OAS não cumprirem com as contrapartidas no projeto Arena, se as sucessoras da OAS não realizarem, por exemplo, a desoneração do terreno da Arena do Grêmio, que é a razão pela qual o Grêmio pode fazer a transferência de propriedade, pode fazer a famosa troca das chaves? Bem, se isso acontecer, o Estádio Olímpico Monumental simplesmente poderá ser demolido ou ser objeto de uma ação de desapropriação urbanística sancionatória da Prefeitura. Então, nós queremos chamar a atenção dos vereadores e das vereadoras da nossa capital para o erro que pode ser cometido se esse PLCE 0.322 seguir seguir com os dispositivos do inciso 2º do artigo 1º que fala na demolição de um ano e com o dispositivo parágrafo único do artigo 3º que fala na desapropriação de bens imóveis indiretamente beneficiados pela lei complementar 610 de 2009 que nós não entendemos que o Estádio Olímpico Monumental não pode ser colocado na bandeja para ser objeto de pressão da Prefeitura que tem toda a razão do mundo e nós, enquanto gremistas queremos muito que as obras à contrapartida do Projeto Arena saiam do papel bem, mas não é com a ameaça com a demolição colocada no prazo de um ano do Estádio Olímpico Monumental e nem mesmo com essa ameaça de desapropriação em defesa do Grêmio em defesa do patrimônio do Grêmio Futebol Porto Alegrense que o movimento Grêmio de todos vem aqui pedir a atenção dos vereadores e das vereadoras da nossa capital para a retirada desses dois incisos ou pela rejeição integral desse projeto Obrigado ao senhor João Hermínio Continuamos com as inscrições abertas para quem chegou depois quem desejar fazer pronunciamentos por até cinco minutos pode encaminhar pelo chat o nome e o sobrenome solicitando a inscrição Vereador Giovanni Bill nesse momento ainda não temos mais inscritos Então diretor qual o procedimento diretor a gente aguarda mais um pouco passamos ao secretário Germano se quiser dar Não havendo mais inscritos podemos passar ao secretário para as considerações finais Então acho que agradecer ao João Hermínio pelo posicionamento pela presença pela importante discussão e temas que tu traz aqui acho que esse é o papel da audiência pública trazer o contraditório então te agradecer mas e agora nesse momento passar aí para o secretário Germano então dar os índices de esclarecimento posicionamento do governo em relação ao tema Perfeito Obrigado presidente Giovanni Bill acho que me somo os cumprimentos aí ao João pela manifestação a audiência pública é um espaço democrático de oitiva da comunidade da sociedade na gestão da política urbana do município e não tenho dúvida orienta também a posição dos vereadores na discussão da matéria a gente enquanto executivo aqui fez a nossa discussão interna e respeitamos e o prefeito sempre faz questão de destacar isso e eu gostaria novamente aqui de reforçar da proatividade do grêmio da disposição em achar solução claro que o município ele tem que olhar dentro dos instrumentos legais que lhes possibilitam assim a intervenção na propriedade a partir das questões urbanísticas envolvidas então independente da negociação ali posta contratual como bem trouxe o João e que a gente tem conhecimento a nossa tentativa é trazer esses atores para a mesa de negociação e a gente buscar uma solução nós não queremos de maneira alguma desapropriar tomar alguma medida muito extrema como colocado aqui a nossa tentativa é achar uma solução para a cidade de Porto Alegre a gente ter aquela área urbana ocupada e não ociosa como a gente vê hoje tanto a resolução também das obras mitigatórias do entorno ali da arena qualificando todo o bairro objetivamente a gente está dando esse prazo porque é a maneira que a gente tem de interver de fazer essa intervenção de realmente pressionar para que venham esses atores para a mesa que a gente consiga achar uma solução e é uma realidade posta o entorno especialmente do estádio olímpico está muito degradado gerando uma sensação não só sensação mas uma insegurança para todo aquele entorno prejudicando moradores a desvalorização de todo o bairro e o poder público então embasado pelos instrumentos legais de construção o estatuto da cidade em sendo uma área ociosa uma área que não está ocupada que está realmente abandonada nos permite vamos dizer assim a gente tomar uma atitude mais restritiva lembrando que a gente embora esse processo ele se arraste ao longo de muitos anos e a nossa tentativa enquanto poder público de achar uma solução junto com os órgãos de controle inúmeras audiências nós sempre muito dispostos no sentido de construir um caminho e uma solução e mesmo tendo passado todos esses anos a disposição foi prefeita de dar ainda o prazo de um ano para justamente tentar chamar esses atores para a mesa enfim se retomar essa discussão para se buscar uma solução o nosso objetivo é buscar uma solução para a cidade de Porto Alegre para ambas as áreas tanto em torno da arena quanto do estádio Olímpico que é nesse sentido então que a gente faz a proposta legislativa que pede que os vereadores possam fazer a discussão em alto nível e aprovar a proposta enviada pelo executivo municipal obrigado pela oportunidade aí diretor presidente eu acho que são essas as palavras aí que tenho para contribuir obrigado secretário senhor presidente não havendo mais inscritos o senhor pode encaminhar o encerramento da audiência então agradecer ao secretário Germano ao João Hermínio a todos que estão assistindo pelo youtube pela tvcom enfim pelas inúmeras plataformas que essa audiência pública foi transmitida né eu acho que esse projeto agora vem aqui para a câmara para a casa legislativa onde ela vai ter mais debate mais discussão mais proposição mais encaminhamentos né então é mais uma oportunidade também da população participar é através agora quando ela vier para a câmara para a discussão dos vereadores então desde já agradeço a todos e encaminho ao diretor Luiz Afonso para encerrar a nossa audiência pública vereador presidente só uma dúvida opa só uma dúvida o Grêmio Futebol Porto Alegrense foi oficialmente convidado para a audiência as audiências públicas são através de editais publicados na imprensa e na página da câmara obrigado cumpridos as formalidades da nossa audiência a câmara municipal de Porto Alegre agradece a presença de todos e de todas e deseja um bom final de noite boa noite e aí a